e hoje é dia 18 de março de 2016 e tá no ar mais uma edição do ralé news e acabaram de ser revelados os próximos jogos retro compatíveis do xbox one galera na última quinta-feira dia 17 de março a microsoft liberou mais três games da geração passada que poderão ser jogados no xbox one são eles alan wake assim como o trailer que você está acompanhando aí de fundo castelvânia symphony of the night e pacman aqueles que possuem esses jogos digitalmente vão poder baixá los gratuitamente da aba pronto para baixar no xbox one caso você tenha alan wake em disco você vai precisar inserí-lo para começar o download novamente agora a crescente lista de títulos de jogos retro compatíveis subiu para 138 jogos inicialmente foram somente 104 somente ótimo né 104 títulos disponibilizados entre eles de engord e nível e todos os jogos da fanquia guias of war a próxima notícia é que semana que vem já sai a próxima atualização do jogo de division a gente ainda não tem muitas informações sobre o conteúdo só sabemos que vai ser para a dark zone muita gente tem reclamado que a dark zone precisa de melhorias com relação a recompensas galera ea última notícia do dia é que o gta 5 vai ter uma atualização atualização relacionada à melhoria na hora do carregamento do modo online graças a deus cara ninguém aguenta ficar meia hora esperando para jogar o gta online toda vez que cai uma partida você tem que seguir o mesmo processo novamente isso é sinal que a rockstar ainda tá se preocupando com o jogo que para mim é um dos mais jogados até hoje eu espero que vocês tenham gostado dessas notícias rapidinhas e do ralé news de hoje lembrando se você não é inscrito no canal se inscreva já vai deixando o seu like o seu favorito aí para fortalecer o canal do blog ralé que já tá quase chegando a 17 mil inscritos e lembrando que se você gostou dessa nova intro do canal e gostou da arte também e está com vontade de desenvolver uma nova intro quem fez essa intro pra mim foi o leco ele é dono do canal da mão de gamer tv que está aqui na descrição desse vídeo e se você não me segue nas redes sociais corre para me seguir lá no snapchat que é blog ralé no twitter que é arroba blog ralé e no facebook que é facebook.com barra blog ralé galera para você que quer manter uma parceria comercial com o meu canal o e-mail de contato é blog ralé arroba hotmail.com estão todos aqui na descrição desse vídeo beleza então se você não é inscrito se inscreva aí e mais uma vez deixa seu like o seu favorito até o próximo vídeo e fui valeu moçada